Então manda um recado pra gente Manda um recado Isso é um jogo, mano Fala uma entrevista Tá bom, pergunte Qual é o seu nome? Não, eu gosto de chocolate Alô Oi E o seu novo visual? É Michelle Por que você mudou a cor do cabelo, Mika? Porque estava muito feio Muito feio Renatinho Um abraço pra galera Ai, Michael A gente tava gravando Tá gravando Tá gravando Então tira a foto, tira a foto Eeeh 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 Olha o Anthony Eeeh Olha o Pino Olha o Juninho Eeeh Virado em beijos O tio Olha o tio É o Hugo? É o Hugo Ah, eu vou junto Galera, um abraço Valeu, legal, Deus abençoe Falou, falou, falou Vamos lá Eeeh galera Tchau, tchau.